Oi gente, bom dia pra vocês, abençoada quarta-feira pra nós, seja um dia aí ricamente abençoada um bom dia, uma boa tarde, boa noite, que pra mim é um bom dia, bem de manhã, como vocês estão por aí Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, eu tô aqui embaixo, aqui perto da minha horta a horta tá ali, o barulho que vocês estão ouvindo ali, o seu Antônio tá aqui me ajudando na limpeza ali, cortando os bananeiros, fazendo uma limpeza pra mim, e eu tô aqui, gente, no meu caquizeiro já colhi tanto caquilo esse pezinho aqui, olha pra vocês ver o tanto, eu vou virar, vou mostrar pra vocês que eu tô colhendo alguma coisinha, vou mostrar o pé de colorau, o meu tá carregado pra vocês verem meu nome é Dora, pra quem não sabe, sejam todos bem-vindos aqui pro meu canal vou virar aqui, vou mostrar pra vocês como que tá lindo o meu pé de caquilo ó gente, tô com a minha cesta aqui, ó, ó lá o barulho, ó lá o seu Antônio que tá lá pra mim é, limpando ali, fazendo limpeza pra mim, gente, ali nas bananeiras e eu vim colher mais um pouco, já colhi tanto, gente, caqui e graças a Deus deu muito caqui, viu, esse ano esse pezinho esse aqui foi um pezinho que o meu irmão fez pra mim uma mudinha que ele fez através de um galinho e ele é tão gostoso, tão docinho, olha lá o tanto deixa eu mostrar pra vocês aqui em cima como que tem ó, esse aqui já tá madurinho, ó, tá bem vermelhinho eu até comi um aqui, viu, ó, que delícia eu vou colher um pouco ali, vou levar pra lá aí eu deixo lá em casa, rapidinho ele amadurece ó o tamanho, deu alguns bem graúdo era até pra ter ficado maior, mas como ele carregou muito não é todos que cresceram não, mas tá ótimo graças a Deus, né gente, eu amo caqui quem de vocês que gostam aí? depois vocês deixam nos comentários aí pra mim eu vou colher um pouco pra levar pra lá aí eu deixo alguns também aqui pros passarinhos que eles adoram olha o tanto, até que tem uma abobrinha ali, ó que eu achei ali em cima olha aqui, quase se arrastou, gente assim que acabar, terminar de colher é porque tem muitos ainda, ó que estão meio tem muitos ainda que estão meio verdolento que eu vou colhendo aos poucos que nem esses daqui, ó tão vendo? aí depois a gente vai fazer uma boa de uma poda nele a gente já podou quase todo o pomar lá em cima que tem que podar, né é bom pra eles, ó, aqui pra vocês verem sempre eu deixo, ó pros passarinhos alguns madurinhos pra eles poderem comer e deu até lá em cima ó, esse pé de caqui, gente é bem novo, viu e já nos surpreendeu aqui com tanto caqui olha que delícia pra quem gosta, né a gente que ama eu com meu marido, a gente adora e as meninas já dei pra elas levar já dei pra várias pessoas porque deu muito a gente não não consome tudo aí a gente reparte ó, lá em cima tem mais dois madurinhos vou deixar que eles dão pro passarinho e vou colher mais algum aqui embaixo muito bom, né a gente planta pra gente os passarinhos, não é mesmo? os passarinhos também aproveita ó vou mostrar pra vocês ali o pé de colorau, gente como que tá bonito vamos lá ver aqui os açafrão também ó o tamanho dos açafrão todo ano aqui eu colho açafrão ó fruta do sabiá também tá precisando fazer uma poda tá carregadinha aqui de frutinha os passarinhos, gente vive aqui comendo as frutinhas fica sempre lotado aqui e tá limpinho que o seu Antônio podou pra mim ó olha que lindeza a gente vai podar também essa goiadeira ó minhas galinhas ali, gente ó soltei as galinhas ali zanzano ó deixa eu mostrar pra vocês aqui colorau como é que tá bonito ó muito colorau já tem bastante maduro ali assim que a gente colher também quero fazer uma poda que eu não quero deixar ficar muito grandão, não ó tá carregado ali tá a mãe aqui comigo, né mãe a mãe aqui, gente e ó o pezinho de longe vocês vê que tá carregado ó o tamanhinho bem novinho a galinha ali a galinha aqui, gente ciscando olha ali a franguinha acho que é uma franguinha eu tô soltando ela porque aí a terra tá revirada que ele limpou e elas vão comendo os bichinhos e ali tem outra árvore do sabiá, ó e o senhor tá ali limpando pra mim gente, porque tá muito embatumada da banana então tira a força das outras, né daqui a pouco eu mostro mais pra vocês aqui olha gente que coisa mais linda aqui ele já carpeou tudo aqui depois que secar aí a gente montou certinho pega essa spauleira que tá aqui a garzinha a gente vai ajeitando mas assim que dá uma murchada eu vou arrumar certinho olha aqui o pé de pimenta biquinho gente, coisa mais linda carregada eu nem dou conta viu porque é muita pimenta ó eu tenho aqui tem lá dentro da minha horta eu vou ter que tirar uns pés de lá porque logo eu vou começar a plantar esperando só refrescar olha aqui a cesta de caqui esperando refrescar pra mim poder começar a plantar porque tá bem calor gente por aqui ainda viu e tem essas pimentinhas aqui também eu comprei ela como cumari devagarzinho ficando tudo bonitinho as plantas como que tá gente grande é meu pé de figo também colhi bastante figo dele tá vindo mais a mãe tá aqui comigo olha lá os franguinhos ó começando nas seus almeirão ali eu plantei os pés de fruta aqui embaixo e vamos ali olha o tanto de pimenta aqui também acabar da horta olha como que tem que belezinha carregado ó olha que lindeza é muita gente muita pimenta essa aqui é daquela miudinha ela é bem ardida essa daqui olha lá que coisa mais linda bem carregada ó eu acho lindo gente essas pimentas vou falar pra vocês também que o valete não tá mais com a gente a gente deu ele gente pra um pro conhecido nosso que tem bastante pasto pra ele pra ele ficar bem porque aqui não tinha muito a gente não tava dando conta agora lá tem muito pasto pra ele graças a Deus é quando eu for lá mas pra frente eu vou lá e mostro ele pra vocês lá é uma fazenda grande muito grande tem muito pasto pra ele lá vai tá bem cuidado até mandou foto pra mim ontem dele graças a Deus porque aqui o pasto não tava dando conta pasto muito pequeno aí quando a gente puder que a gente terminar a casa com fé em Deus ou da vontade de Deus a gente terminar se Deus quiser aí a gente quer fazer uns tanques ali embaixo quer fazer aquela da frente quer fazer mais ali embaixo olha gente essa pimenta minha que eu ganhei da minha vizinha não sei o nome dela mas pensa numa pimenta gente é ardida só de você abrir ela você não aguenta acaba até o fôlego da gente sem mentira de tão ardida que é olha aqui eu tô deixando algumas aqui pra madurar mas é muito ardida depois eu mostro alguma coisinha pra vocês eu vou lá levar a caquila em casa pra me voltar ali que a gente vai plantar umas mudas de banana a gente vai limpar de uma aqui da frente que a gente vai tirar e vamos plantar lá vamos lá estamos aqui gente na limpeza pra gente poder plantar eu quero plantar minhas mudas de abacaxi aqui embaixo deixa eu mostrar pra vocês quero ver se meu menino faz umas leira pra mim aqui pra poder plantar umas abacaxi e a cana também a gente quer fazer umas leira de cana aqui pra tirar aquela lá que tá bem velha o carro lá do senhor que faz a limpeza aqui pra mim me ajuda e o dia tá bem lindo por aqui daqui a pouco eu volto a mostrar mais alguma coisinha pra vocês Oi gente boa tarde tudo bem com vocês aí vim finalizar o vídeo já passou acho que uns 3, 4 dias do dia que eu comecei a filmar pra vocês acabou de dar uma chuvinha aqui olha lá tá chovendo quase todos os dias a parte da tarde a gente não continuou não terminamos de fazer as podas aqui embaixo ainda o senhor já terminou de fazer a limpeza assim que der eu vou andar com vocês ali pra baixo num outro vídeo aí já começamos aqui meu marido com ele também ele ajudou meu marido a roçar aqui a grama falta só fazer as beiradinhas e eu mostrar pra vocês o tamanho do cacho de banana gente que a gente cortou ali embaixo eu acho que é a banana manteiga olha gente que banana bonita não sei se eu mostro acho que eu não mostrei pra vocês né olha que lindo muito lindo gente essas bananas bem gostosa viu aí tava plantado ali embaixo foi meu sogro que deu muda pra gente e a gente cortou pra terminar de amadurecer aqui acatei também aqui umas abóboras olha ali que eu colhi pra gente fazer ali um ver se tá boa pra fazer um doce um refogado uma salada e vim aqui pra poder finalizar o vídeo pra vocês aqui né pra soltar e liberar o vídeo que eu já tinha gravado mostrando meu caquizeiro que eu colhi uma cesta de caqui olha como que tá grande essa suculenta aqui muito grande essa eu acho que é o colar de de anzol olha que linda agora esse tempo atrás eu não tinha sorte com ela agora tá indo tá bem grandão esse aqui também que eu acho que é o de bananinha não tenho certeza gente como que tá bonito até com florzinha ali ó olha só é assim que der eu vou fazer outro vídeo vou mostrar a suculenta pra vocês aqui no jardim agora podou a graminha tá bem bonitinho aí quando tiver um solzinho aqui gostoso a imagem fica melhor aí eu mostro pra vocês não sei se eu mostrei pra vocês gente lá meu marido acho que eu não mostrei pra vocês ainda meu marido colocou a madeira também lá no galinheiro tiramos aquele plástico velho que tava lá e ele vai passar um verniz isso aqui não deu tempo ainda assim que der ele vai dar uma lixada e vai passar um verniz na madeira pra poder é proteger um pouco ela da chuva né aí eu comprei aqueles vasinhos de cerâmica eu mostrei no vídeo aí passado os vasinhos que eu comprei com preço bom e tem quatro vasinhos de metade aquela de de parede que eu falo aí eu vou colocar lá vou plantar alguma coisinha pra ficar bem bonitinho olha o tempo lá gente como que tá meu hibisco tá com flor mas espero que vocês tenham gostado e ter passado esse tempinho aqui comigo gratidão viu gente pelo carinho Deus abençoe muito todos vocês aí de coração e depois vocês comentem aí pra mim se vocês gostam de caqui gente a gente ama caqui viu adora caqui e depois eu vou fazer outro vídeo mostrando lá pro mar que a gente podou ficou até mais claro que a gente precisa né podar de vez em quando enquanto pra poder entrar luminosidade eu adubei bem esse tempo agora então olha lá gente o arco-íris dá pra vocês ver aí que coisa mais linda que lindez esse arco-íris mas então é isso olha lá também onde que eu me esqueço a framboia mirim de jardim cor de rosa gente tá lotado de flores coisa mais linda a gente ia até podar ele mas como é porque ele tá meio desgrambeiado ali gente ficando meio desengonçado mas como ele tá cheio de flor deixa eu puxar um pouquinho de perto pra vocês verem olha lá a gente vai esperar acabar as flores pra poder podar ele fazer uma poda pra ficar mais bonitinho a justiça vermelha também tá linda de flor mas então é isso obrigado viu gente pelo carinho que Deus abençoe grandemente aí todos vocês fiquem na paz que Deus abençoe